Há muito foi estabelecido o equilíbrio do mundo, forças opostas que lutam por justiça, liberdade, lei, caos. De um lado os piratas mais fortes, o Yonkou, quatro imperadores do mar próximos do tesouro One Piece. De outro, a marinha com seu ápice de força no topo da hierarquia, os almirantes. Mas no fim do dia, quem é mais forte? Quais os poderes dos almirantes que podem rivalizar contra o mundo pirata? Quer saber quem é mais poderoso? Almirante ou Yonkou? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o André Fuzari, com mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje é adentrando em uma área perigosa. Quem é mais forte? Almirante ou Yonkou? Já tem sua resposta? Calma, assiste esse vídeo até o final. Porque saiu muita informação nova dentro da história que podem colocar um fim nessa dúvida. Que pode nos revelar quem é mais poderoso. Então assiste até o final, porque esse vídeo tá muito legal. Antes de eu falar, aquele recadinho pra pior geração. Vota no Mangão e no PremiBest. Se você ainda não votou, tem uma vaguinha pra final. Conto com sua ajuda se você curte o canal. Link aqui no primeiro comentário. Recadinho dado. Vamos descobrir tudo agora sobre as forças opostas do mundo The One Piece. Entre todos os marinheiros, os almirantes são conhecidos por serem os mais poderosos. É um fato bem conhecido que os almirantes são os combatentes mais fortes do lado do governo mundial. Sendo o almirante de frota o mais poderoso em força e influência. Desde que o conceito de equilíbrio de poder no mundo The One Piece foi introduzido por Monkey Degarp durante o arco The Water 7. O debate sobre quem é mais forte entre os almirantes e os Yonkou tem sido intenso. Mas o que muitos não sabem é que temos uma resposta pra isso até de forma oficial. E a resposta é que os poderes podem variar. Existem almirantes mais fortes do que seus companheiros. Assim como existem Yonkous mais poderosos do que os seus rivais. Isso acabou até sendo confirmado no capítulo 1055. Onde Ichiroda praticamente respondeu a pergunta de quem é mais forte entre um Yonkou e um almirante. Quando Ryokugyu Aramaki atacou o país de Wano. Mas declarou abertamente que se o Kaido estivesse no país pra defendê-lo. Ele nunca teria ousado atacar o Wano. O que significa que ele temia a presença do Yonkou. Ao mesmo tempo, no momento em que Shanks utilizou seu poderoso haki do rei. Aramaki ficou intimidado a ponto de praticamente se retirar pra não lutar contra o Ruivo. Porém, como tudo em One Piece, essa resposta dada pelo autor se torna muito complexa. Aramaki temia unicamente a figura dos imperadores. Ou a guerra que teria que enfrentar com toda a tripulação, seja das feras ou do Ruivo. Isso é legal porque deixa interpretativo. Ainda mais quando você pega os feitos de Aramaki e fica difícil dizer que ele é fraco. Ele derrotou os piratas das feras, incluindo King e Quinky. Detalhe, já haviam se recuperado por uma semana inteira de suas batalhas em Onigashima. E Aramaki simplesmente ignorou eles. Ele lutou também contra os revolucionários durante a reverie. E seu maior feito capturou Eduardo Weevil, o filho do Barba Branca, que foi dito ter a mesma força que o seu pai no auge. Então, eu acredito que essa resposta dada foi mais em relação a uma guerra contra a frota dos Yonkous do que uma luta direta contra um imperador. No fim do dia, eles seguem ordem e declarar guerra contra o Yonkou é perigoso para a marinha e o governo mundial em si. A não ser que eles mandem fazer isso. Mas, para entender um pouquinho mais a diferença de poderem ter almirantes em Yonkou. Também é preciso repassar como funciona o equilíbrio de poder que foi estabelecido pelo autor ali durante o arco de Water 7. E foi revelado que, para equilibrar o poder dos Yonkous, o governo mundial precisou da colaboração dos marinheiros e dos Shichibukais. Isso ficou evidente durante a guerra de Marineford, onde os Shichibukais foram todos convocados para unir força com 100 mil membros da marinha na tentativa de deter os piratas do Barba Branca com sua frota de quase 30 mil homens. Sem Goku, o almirante de frota da marinha na época, reconheceu claramente que, apesar de ter vantagem numérica, aquele poderia ter sido o dia em que a marinha encontrou o seu fim. A guerra de Marineford acabou dando aos fãs uma boa visão de comparação entre um almirante e um Yonkou. Em combate, os almirantes foram mantidos sob controle pelos comandantes do Barba Branca com bastante facilidade. Agora, isto certamente não quer dizer que esses comandantes Yonkous sejam tão fortes quanto os almirantes. Por um lado, os piratas do Barba Branca também eram claramente uma exceção à regra no mundo de One Piece, pois eles pertencem à mesma época que Roger. E em segundo lugar, os almirantes também acabaram por vencer as suas lutas que travaram sem quaisquer dano. Embora com táticas mais dissimuladas, eles ainda prevaleceram. Akainu, que lutou contra o próprio Edward Newgate, tornou-se o almirante de frota e é retratado como alguém que luta pela supremacia ao longo da era atual. Apesar disso, Akainu não foi capaz de derrotar um velho e moribundo Barba Branca que não conseguia nem mesmo utilizar o seu haki do rei em combate. E eu gosto muito do arco de Dres Rosa porque ele enfatizou bastante essa comparação de Yonkous e almirantes. Quando o Doflamingo não se importou em lutar contra pessoas como Fujitora ou mesmo Aokiji, no entanto, a mera perspectiva de deixar Kaido com raiva causou arrepios na sua espinha. Mas eu gosto que apesar disso, o Odri sempre trabalha também os dois lados da marinha, sendo forte pra caramba e deixando esses mitos ecoarem pelos mares. Porque tudo indica que, no fim, as forças sempre serão equiparáveis. Kizaru pediu permissão a Akainu pra interceptar Kaido e Big Mom em Uano e não se importou com o fato de serem dois Yonkous. Voltando no tempo, pouco antes da execução de Gold Roger, Shiki e Leão Dourado, uma das lendas com nível similar a Big Mom e Kaido, atacou Marineford exigindo o esforço combinado de Garp e Sengoku pra vencer. E apesar da combinação dos dois, Shiki foi capaz de destruir metade de Marineford e massacrar vários fuzileiros navais antes de ser preso e enviado a Empel Down. Então essas coisas mostram que eles estão no mesmo nível, sempre variando. Alguns Yonkous venceram alguns Almirantes e alguns Almirantes venceram alguns Yonkous. E o que eu gosto bastante de como o Odri trabalha bem essa perspectiva de força dos dois lados, foi quando ele colocou Gold Roger dizendo que, se quisessem capturar ele, chamasse Sengoku, que era Almirante na sua época, junto de Monkey e de Garpe. Ou seja, esses dois poderiam lutar da igual contra Roger. Então eles são constantemente colocados narrativamente no mesmo nível, Yonkous e Almirante. E a única razão pela qual os Almirantes acabam esquecidos hoje em dia é por dois pontos. Primeiro que eles têm uma aparência mais comum quando comparado com os Yonkous, que tem formas e apresentações mais épicas, os tornando monstros ambulantes. E um outro motivo para as pessoas acharem que os Almirantes podem estar abaixo é porque eles ainda não mostraram todas as suas proezas no pós-Timeskip. Mas aos poucos já estão construindo isso. Aramaki tem feitos incríveis. Aokiji, que apesar de não fazer mais parte do corpo da marinha, derrotou o Garp. E agora temos Kizaru lutando diretamente contra o Yonkou, Monkey de Luffy. Os Almirantes, eles são os oficiais de alto escalão dos Fuzileiros Navais, o que os torna os mais poderosos dentro da marinha. Os Yonkous, ou os quatro imperadores, são reconhecidos como os piratas mais poderosos do mar. E a série acaba sendo definida pela relação antagônica entre os piratas e marinheiros. E sempre haverá vitórias e derrotas para ambos os lados. Porém, uma coisa que eu gosto bastante nos Almirantes é que eles têm as frutas mais poderosas de One Piece. É fato que o governo mundial caça a Kuma no Mi pelo mundo afora. Vimos isso desde nobres mundiais alimentando Bo Hancock e suas irmãs que eram escravas. Com frutas insanamente poderosas, apenas por diversão. Passando por Huzhu, que capturou a fruta de Nika. E chegando a Sipnane, com Kaku e Califa comendo suas frutas fornecidas pelo governo mundial. Eu acredito que as frutas de primeira linha, pegas pelo governo, são entregues aos seus marinheiros mais promissores. E isso basicamente torna os Almirantes algo semelhante a desastres naturais ambulantes. Cada Almirante antigo e atual possui uma fruta do diabo que lhe permite causar enormes quantidades de danos. Não apenas aos seus oponentes, mas também chegando ao ponto de mudar paisagens inteiras. Vimos isso em primeira mão com Aramaki, o Almirante Ryokugyu. Mas diferente das destruições que vimos por parte de outros Almirantes, ele basicamente reflorestou o país de Oano. Apenas por caminhar nas suas terras áridas. Sua fruta é a Mori Mori no Mi. A fruta da floresta, que por ser uma fruta do tipo Logia, pode gerar grandes quantidades de plantas para desencadear ataques em larga escala. Como foi mostrado ali, quando o seu usuário atacou os piratas das feras, transformando seus dedos em galhos afiados de árvore e os freis crescer livremente para empalar dezenas de inimigos em uma grande área. E tudo isso com facilidade. Aramaki também pode realizar feitos incomuns com as suas plantas, como cultivar uma flor gigante nas suas costas e utilizá-la para voar girando rapidamente como uma hélice. Além disso, as plantas de Aramaki também podem absorver rapidamente qualquer líquido que tocam, o que inclui a capacidade de desidratar seres vivos após perfurá-los, deixando-os completamente secos. A fruta permite que Aramaki fique mais de 3 anos sem se alimentar e é muito poderosa. Aparentemente, ser pego por suas plantas é o fim de jogo para qualquer um visto King e Queen e mesmo o Evil que caíram perante Aramaki. Dizem as lendas que essa fruta até pode ser a fruta do Deus da Floresta. Temos também a paramécia Zushi Zushi no Mi, que foi comida pelo Almirante Fujitora em um momento desconhecido da sua história. E assim como Ryuko Gyu, ele acabou sendo nomeado Almirante em algum momento durante o intervalo de 2 anos, o Timeskip. E Sho, ou Fujitora, é um monstro em combate. E vislumbres disso foram mostrados no Arco de Dres Rosa, onde sua Kumari permitiu que ele controlasse a própria gravidade, o que é um poder tremendo de se possuir. Aumentar o peso de qualquer coisa ao seu redor, Fujitora se torna extremamente perigoso de enfrentar em combate. Utilizando o peso esmagador, ele foi capaz de lutar contra Sabo do Exército Revolucionário sem qualquer esforço. Além do mais, as técnicas mais fortes de Fujitora, como Raging Tiger, são poderosas o suficiente para achatar tudo com a força da gravidade. Se isso não bastasse, ele pode inverter a gravidade e simplesmente voar, como também pode derrubar meteoros do espaço usando sua atração gravitacional. Essa é minha fruta favorita em todo One Piece, e na minha opinião, a mais absurda de todas. Inclusive, a fruta do terremoto, eu só acho que é considerada a mais poderosa da classe das Paramécias, por conta da possibilidade de criar maremotos, o que é um perigo em um mundo feito inteiramente de ilhas. Se não fosse por isso, essa fruta deixou, sem dúvidas ocuparia o posto de uma das Paramécias mais poderosas de toda a série. Já o Almirante Kizaru comeu a pica-a-pica no mi, a fruta da luz, e nem é preciso dizer que esta fruta é uma das coisas mais poderosas já introduzidas na história. Na medida em que permite que Kizaru se transforme em luz e a manipule, produzindo livremente como quiser. Essa habilidade permite que ele viaje e lute na velocidade da luz, o que é extremamente difícil de acompanhar. Também lhe dá um tremendo poder de fogo, e todas as suas técnicas são fortes o suficiente para derrubar a maioria dos personagens com um único golpe. O peso dos ataques de Kizaru é conhecido por ser tremendo, pois segundo ele próprio, velocidade é peso. O que significa que ser chutado na velocidade da luz, certamente não é algo fácil de se recuperar. Se os chutes na velocidade da luz não fossem perigosos o suficiente, que Kizaru também pode disparar balas leves, utilizando suas técnicas como Yasakane no Magatama, que tem um dos nomes mais bonitos. Mas não só o nome belo, também pode perfurar seus alvos facilmente. Essa fruta em tese deveria ser a fruta mais quebrada, roubada, poderosa, qualquer adjetivo que você queira usar. Essa fruta teve que ser nerfada pelo autor na sua criação, limitando um pouquinho os seus usos, e claro, usando a forma mais brilhante de equilibrar ela. O poder da fruta da luz está de posse de um usuário que tem um caráter mais tranquilo e lento. Sem amarras, essa fruta quebraria o mundo de One Piece. Já a Magu Magu no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Noguia, comido pelo almirante de frota Akainu. E essa fruta é conhecida por possuir um poder ofensivo do mais alto nível, o que significa que nenhuma outra fruta supera em termos de produção ofensiva bruta. permite que Sakazuki produza e manipule Magma à vontade. Um vulcão ambulante. Além do mais, sendo uma fruta do tipo Loguia, ele tem a capacidade de se transformar literalmente em Magma. Com a natureza altamente destrutiva da sua habilidade, até mesmo um único golpe desta fruta pode acabar sendo fatal. Oda disse que se o Akainu fosse o protagonista da sua série, com a força que ele tem atualmente, ele poderia achar One Piece em menos de um ano. E na minha opinião, ele é o marinheiro mais forte da era atual, depois da aposentadoria de Sengoku e Garp. Então, Almirantes e Yonkou é a posição de força mais alta que você pode conseguir em ambos os lados. Fuzileiro naval e pirata. Os almirantes entre si não são igualmente fortes, e o mesmo vale para os imperadores. O que significa que às vezes podem haver almirantes mais fortes dos que os piratas, e piratas mais fortes que os almirantes. Tudo porque a força não provém da capacidade física, o de Akuma no Mi provém de uma vontade indomável. E saibam que a justiça sem a força é impotente. A força sem justiça é tirana. A justiça vai prevalecer, você diz. Mas é claro que vai. Afinal, quem vence essa guerra se torna justiça. Muito legal, né, galera? Eu acho que os almirantes, principalmente os antigos ali, o trio inicial, eles são muito poderosos e podem ser comparados contra qualquer Yonkou. Eles poderiam lutar de igual contra eles, que daria uma belíssima luta, e não dá para saber para qual lado sairia o vencedor. Os Yonkous acabam tendo um pouco mais de presença, principalmente em relação a Kaido, Big Mom e o Barba Negra, porque eles parecem tabus ambulantes. Um pula de 10 mil metros por hobby, a outra tem a Larica que devora até os filhos. O outro tem duas Akuma Zumbi. Já os almirantes tem essa coisa mais humanizada, muito parecida até com o Shanks, né? O Shanks sempre foi deixado de lado ali, como um Yonkou que nem era citado. Mostrou a força e falou, rapaz, Camusari tá brabo aí. Eu acho que no fim do dia depende da força de vontade, e claro, do autor, mas ambos estão certamente em níveis parecidos. Mas pergunto a você quem é mais forte, Yonkou ou Almirante? Qual a cúmula a mim mais forte entre essas? Nika? Fruta do Magma? Fruta da Luz? Da Gravidade? Fruta do Bug? Ué, buguei um Go agora, vai falar o quê? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.